Sentindo que você ia me deixar Eu fui me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Vou tentar amenizar A dor que você vai deixar No peito De quem viveu só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz Sem você Quando é forte vai sofrer Se é de verdade vai chorar Que saudade Que saudade é Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade De saudade é Quando é forte vai sofrer Se é de verdade vai chorar Que saudade Que saudade é Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade Sentindo Sentindo Que você ia me deixar Eu fui Me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer mais Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Vou tentar amenizar A dor que você vai deixar No peito De quem viveu Só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz Sem você Quando é forte vai sofrer Se é de verdade vai chorar Que saudade Que saudade Que saudade é Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade é Quando é forte vai sofrer Se é de verdade vai chorar Que saudade Que saudade é Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade De saudade é E o que me resta é chorar De saudade é Que saudade é E o que me resta é chorar De saudade é Obrigado.